O jornalista esportivo Paulo Vitor Damasceno, de 34 anos, morreu depois de fazer uma cirurgia bariátrica em Goiânia. Conhecido como PV, ele era conselheiro tutelar da região noroeste da capital e coordenava um projeto social de futebol para mais de 100 crianças. Paulo Vitor fez a cirurgia no dia 9 de março, mas começou a passar mal nos últimos dias. Ele chegou a ser internado e acabou falecendo na noite da última quinta-feira. Em nota, o Hospital Santa Mônica disse que não repassa dados sobre os pacientes. As informações sobre atendimentos ou cirurgias são repassadas exclusivamente, direto para os pacientes ou pessoas da família. Isso em respeito ao sigilo médico e também ao que determina a lei geral de proteção de dados pessoais. Paulo Vitor trabalhou como locutor esportivo em rádios da capital. Atualmente, ele coordenava o projeto Escolinha Bola de Ouro, que dá aulas de futebol para crianças no setor Jardim Curitiba 3. Conversamos com um médico especialista em cirurgia bariátrica. Ele explicou que o procedimento está cada vez mais seguro e destaca a importância do paciente seguir à risca uma série de cuidados antes e depois da cirurgia. Hoje, uma cirurgia, principalmente as cirurgias que a gente faz por via minimamente invasiva, são casadas muito com a tecnologia, elas são muito seguras. Então, de uma forma muito geral, a gente tem bons resultados. É claro que existem eventualidades, infelizmente, mas de forma global. Hoje, a mortalidade na cirurgia bariátrica chega a 0,15% se você pegar de forma global das equipes. Uma das maiores preocupações é com o risco de trombose. Por isso, a recomendação de medicamentos injetáveis, uso de meias de compressão, exercícios e até fisioterapia respiratória após a alta hospitalar. A obesidade é uma doença pró-inflamatória. Normalmente, ela está casada com um fator de diabetes, pressão alta, gordura no fígado. Isso tudo predispõe o organismo a formar trombos. Então, você tem que tomar todos os cuidados para evitar essa trombose no pós-operatório. Então, a gente estimula muitas pessoas a caminharem e não ficarem deitadas. Antigamente, o pessoal operava e ia para o UTI. Hoje, a gente opera e vai para o quarto andar, não é mais para ficar parado. Usa injeções anticoagulantes, faz muita fisioterapia de pulmão. E a gente auxilia a pessoa, a equipe toda auxilia essa pessoa e a gente fica monitorizando essa pessoa até a distância.